A partir de agora os servidores do município poderão parcelar as férias. A matéria do vereador Wellington Peixoto foi aprovada em segundo turno e depende agora da sanção do prefeito. Vereador, qual que é a proposta do senhor que foi aprovada? Então, foi uma reivindicação de vários servidores, onde eles nos propuseram apresentar um projeto que pudesse dar oportunidade para aqueles que provocaram o poder público a parcelar suas férias até em três vezes. Não vai mexer na questão do orçamento, que um terço será recebido, será pago pela prefeitura, ou no caso da Câmara, no primeiro dia de férias e não vai ser parcelado também. Então, foi um projeto que foi construído junto com o servidor e agora, é claro, nós precisamos construir essa aprovação, a sanção do prefeito, porque realmente tem uma questão de vício de origem. Mas nós apenas estamos regulamentando uma lei federal que já é permitido o parcelamento das férias do servidor. A proposta especificamente seria em duas ou até três vezes? Até três vezes o parcelamento, desde que o servidor solicite esse parcelamento. Quer dizer, quem quiser tirar férias em 30 dias corridos também terá... Sim, não muda. O direito dele é tirar as férias nos 30 dias. Caso ele queira parcelar em duas, três vezes, aí cabe ao servidor fazer o requerimento e a solicitação para que possa ser atendido. Para deixar claro também, o pagamento das férias será no primeiro, caso seja parcelado, no primeiro dia de férias, no primeiro período. Sim, sim. Era uma dúvida. Inclusive, substituímos o projeto original que deixava essa dúvida e deixamos bem claro. O pagamento de um terço das férias será já no primeiro dia de férias.